Música Eu sou o Galhain do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal Venho trazendo para vocês mais um vídeo falando da antiga geração pela milésima vez Sim, falando, eu sei que vocês, tem gente que não gosta, mas eu adoro a antiga geração Eu tenho um carinho muito grande E se vocês querem mais vídeos da antiga geração, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo Ajudem o canal, deixa o like aí, eu quero saber se vocês querem mais vídeo Deixa o like aqui embaixo como uma forma aí de sim, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou falar aí sobre o que as pessoas comentam E de certa maneira eles querem matar a Rockstar Games atualmente Rockstar Games odeia a antiga geração? Essa é a pergunta que eu fico me perguntando também E eu vou resumir umas coisinhas e falar que não, tá? Primeiro de tudo, não é porque ela parou de lançar a atualização que ela odeia a plataforma de vocês Ou que ela é preconceituosa pela plataforma de vocês, não tem nada a ver, tá? O que acontece é que o hardware vai de certa maneira evoluindo Ah, vem Luiz, hate, antiga geração? Não, não tem nada a ver, cara Se você tem PS3 e Xbox 360, você tem que entender que é uma plataforma não defasada, mas antiga Em vista do que tem atualmente no mercado Então a Rockstar, ela tenta implementar tudo que é melhor para o consumidor De certa maneira, o Ryzen do PS3 e do Xbox 360 não aguenta mais conteúdos adicionais Download content, que é as atualizações que ela sempre colocou E que atualmente já está um aglomerado de muitas coisas, tá? Ela parou de lançar a atualização por alguns, por esses fatores De parar com, de certa maneira, o game começar a travar, de certa maneira Ela precisou parar de mandar conteúdos Ela fez já testes, muitos testes já foram revelados na mídia De que ela tentou colocar mais atualizações e não conseguiu Outra coisa também, no meu caso, eu baixei o GTA 5 do PS3 novamente no HD É uma porcaria, se você comparar com a versão Blu-ray, né? Versão em mídia física Porque fica travando demais Então se você colocar mais conteúdo ali, cara Vai ficar muito ruim Já está ruim, vai ficar pior De certa maneira Você que joga em mídia física, talvez não tenha esse problema Eu estou tendo Outra coisa também, que eles querem, de certa maneira Jogar você para a nova geração Só que isso tem um propósito Lá tem uma engine muito mais forte Tem um hardware muito mais forte para elaborar coisas novas Então ela tem, assim, na cabecinha dela Ela quer fazer um tal negócio que não consegue na antiga geração Então ela começou a pensar Pô, vamos colocar na nova Vamos começar a introduzir somente na nova esses negócios Que é o que a gente quer no momento Vender a nova geração Então tudo isso aí é um aglomerado de coisas que a Rockstar quer Ela não odeia vocês Além de ela arrumar os servidores E deixar tudo ativo atualmente Para vocês querem jogar Além de também ativações de código que tiveram A Rockstar não odeia vocês de nenhuma maneira Não precisa ameaçar eles de morte Vem aqui nos comentários me xingar Porque eu não sei o que eu tenho a ver com isso Eu estou trazendo uma notícia Não precisa disso Pessoal, vocês tem que pensar um pouquinho Antes de fazer essas ações Tá bom? Eu fiz esse vídeo exatamente por causa dos comentários Que eu vejo em vários vídeos Pessoas odiando a Rockstar Falando que a Rockstar tem que enfiar o dedo naquele lugar Mas, né Eu espero que eu tenha colocado alguma coisa na cabeça de vocês Introduzido alguma coisa na cabeça de vocês Para vocês não odiarem tanto uma empresa Coloquem-se no lugar dela Tá, vamos dizer assim que ela tem um pouquinho de culpa Mas é o mínimo do mínimo Porque as coisas evoluem, pessoal Vocês tem que entender isso Tá bom? Não que eu esteja introduzindo que vocês tem que comprar a nova geração Aí o dinheiro de vocês Ou o pai de vocês Que a maioria aqui é de menor Vai lá, compra lá o negócio, etc Aí é com vocês Mas eu tô dizendo que a realidade é essa Tá bom? Gostaria de agradecer imensamente a você que assistiu esse vídeo Se gostou, não esquece de deixar seu like Se inscreve Minha cara tá aparecendo no vídeo nesse momento Para você fazer isso Então, caso queira saber de tudo de GTA Online Do mundo da Rockstar Games Se inscreva apertando na minha cara nesse momento Que está aparecendo no vídeo Forte abraço pra vocês Tamo junto E é nóis